Talvez, você deve pegar o f***ing trigger Então, a ideia de que você não conseguir vai ficar Por que você pode conseguir soar? Bem, se a gente sentar bem, alguma coisa está no quarto A mesma coisa? Beleza. E a gente parece que ganhou uma bússola também que mostra pra gente onde é que está a fonte de vinho. Aí, foi? Consegui? Pula. Isso, consegui. Mano, o jogo está bem da hora até agora, velho. Eu não sei porque eu não zerei ele quando estava no Xbox 360. Oh, era isso mesmo. Jogar pra PND. Eu não sei porque eu não zerei quando estava jogando no Xbox 360, velho. Eu simplesmente só parei. Clara, se você estiver indo pra Catedral, a Trindade estará em todo lugar. Nilce, mais um tempo. Oh, 3 de 4, velho. Tamo quase. Tanta violência e morte. O povo de Jacob passou por tantas coisas. Ainda assim, eles continuam lutando. Eles fizeram um juramento aos ancestrais. É um dever passado de geração em geração. Mas eu vejo pessoas que só querem viver em paz. Acho que é hora deles largarem o passado. Se eu conseguir encontrar o Atlas, ele pode levar a fonte divina. Eu posso tirá-la daqui. Eles não precisarão sofrer mais. Eles podem compartilhar o peso da verdade com o mundo. Mas se isso não levar a nada... Eu não sei o que fazer. Mas tô vendo... Tô tentando ver alguma coisa aqui que seja boa, velho. Só que eu não tô achando muita coisa. Tiro duplo. Tiro duplo. Disparam simultaneamente duas flechas em alvos distantes. Trava... Dis... Oh, esse aqui... Parece bom. Eu acho que eu vou ficar só com esse por enquanto. Deixa eu dar uma olhadinha na arma. Ahn... Esse aqui eu não posso melhorar. Eu vou melhorar esse daqui então, porque... Quer ver? Não. Controle, talvez. Tem como melhorar o controle? Estabilidade da mira. Não, do coice. Eu quero esse. Vamos ver o que eu posso melhorar na 12. Que isso? Não, vou ficar com a 12. Dano... Não. Cadência de tiros. Até que é bom. Velocidade de recarga. Cadência de tiros. Capacidade de munição. Capacidade de munição parece muito bom pra mim. Ah, deixa eu pegar esse daqui. Não sei quantas flechas eu tenho pra usar. Pula! Aí velho. Ué? E isso aqui? Aqui ó, um diário. Jovens. Vocês zombaram do aprendizado das letras. Disseram que não tinha nada a ver com a caça. Mas essa é sua primeira lição. Tudo está conectado. E eu estou sempre certa. Vocês, estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso. Aqui está sua primeira tarefa. Rastreiem. Rastreiem. Caçem. E tragam para mim a pele de um dos pequenos animais do vale. Lebres podem ser encontradas em qualquer lugar, de dia ou de noite. Tanto as pequenas lebres marrons no nosso vale, quanto as lebres das neves nos picos. Os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas. E se vocês quiserem caçar ratos, procurem dentro das ruínas. Ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando. Por favor, não me tragam um rato. Mano, esse daqui é... Não... Eu acho que foi o primeiro. Não, a gente já achou outros desse. Mas como lembre, eu sinceramente nem lembro, velho. Esse daqui foi... Não era da Trindade. Era do vale aqui. Eu vou precisar de daqui para alguma coisa? Ah, não pegou fogo não. Ó, atualizar o mapa. Pula! É aliado? O que é esse maluco? O que é esse maluco? Você está bem? Que bom. Nós levamos a maioria dos feridos para um local seguro, mas os invasores voltaram. Eles tomaram a vila alta. Não mais demais. Não mais. Não mais. No vale. Organizando a resistência. Acessitando qualquer avião. Não mais. 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 Não. Não mais. Dona. Não mais. Vamos ficar do ar. Não e não vaga com essas caras. Como é que eu faço tiro duplo? Eu esqueci, eu nem olhei na real. Mano, bem que podia ter um... alguma coisa que podia subir, velho, igual no... Igual no... qual foi o nome? Nossa, eu fiz Twitch, eu gostava bastante dessa mecânica. Era igual àquele desse amigo. Entrava na moita, subiava e o bicho vinha pra cima. Era pra esperar. Desse jeito! Nossa, era muito bom fazer isso, velho. Pena que tá caro os jogos. Eita, esse aí não fui eu não. É o cão velho que mexeu isso aqui. Alguém está de sacanagem. Achei que tinha... Eu me confundi, velho. E, tipo, eu achei que esse daqui era aquele ali, só que... Pronto. Acabou. Eu vou aproveitar e pegar até uma garrafa aqui pra eu fazer um molotov ou até chamar atenção pra eu não precisar gastar nada. Oh, nem tinha que ver, cara. Ah, tá. Eu quebrei a garrafa na cabeça do homem. Que isso? Não, isso daqui. Estou fudido. A merda mesmo. Estava bisbilhotando umas coisas, salvando uns arquivos pra uso pessoal e encontrei uma troca de correspondência sobre mim. O pior é que eu acho que deixaram pra encontrar de propósito. O chefe de segurança sabe que eu tenho vazado informações. Provavelmente sabe desde o começo. E eles estão só observando por enquanto. Querendo descobrir o meu objetivo final. Eu queria ter um objetivo final. Vou morrer só porque fui curioso e idiota. Eu não sei nem se esse canal é seguro, mas... Eles podem já ter descoberto. Estou ficando paranoico aqui. Mas essa trindade... Eles são grandes e estão em toda parte. Quanto mais eu descubro, mais eu me dou conta do quão fudido eu estou. Então eu vou admitir. Você estava certa. Espero poder te dizer isso pessoalmente. Ué? Será que era pros repórteres? Alguma coisa assim do tipo? Galera, eu vou só salvar aqui e eu já volto, viu? Prontinho. Vou pegar isso aqui. Bala de munição. Que que é isso? Esse ficou uma recarrega por um segundo. Ué? Ah, tá. Aqui, ó. Os mercenários podem terminar a busca por aqui. Precisam de nós no acampamento básico. Deixa-os aí. Entendido. Tudo limpo. Entendido. Atenção. Eu vi alguma coisa. Ai, 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 ai. Ah, velho. Não. Ah, olha isso. O que é isso? Ai, meu ar é errado. Nossa, quanta gente. Ai, sai. Não. Ah, velho. Ah, buguei ali tudo, mano. Esses dois aqui é farrudão, velho. É difícil passar. Tem muita gente. Vai ser complicado. Não. Ah, é. A granada de chumaça. Eu não queria isso. Oh, que susto, eu achei que eu ia fazer muito barulho, velho, a boca eu nem fiz Cuidado, estamos sendo atacados, ah, só pegou em 1, velho, ah, velho, sério, sai, sai, sai daqui Ah, eu vou morrer Sai daqui Ah, velho, nossa, é muita gente, mano, vai ser complicado de passar Eu pedi uma granada de fragmentação Ai, velho, tu não pega, mano Oxe, tu é cego, mano Minha passar aqui agora Vai, tu Vou comentar que ele virar na hora, velho, eu não sei quanto tempo já faz que ele virou Aí, ó, viu Ah, um baú ali, eu também quero abrir Na hora que aquele da direita virar, eu já mato esse daqui na minha frente Ah, isso daqui era uns blindados lá Deixa eu pegar isso daqui, porque pode ser precioso pra nós Arco desbloqueado Eu tenho uma ordem direta Assim como recebi uma ordem direta de constantinho de executar quem me desobedecer Me fiz entender Tá bom, tá bom, entendi Sem problema Ui 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 u Se eu matar aquele ali, eu acho que os outros não vão ver. É, eles estão muito longe. Pronto, agora eu consegui passar. Ah, ele já está na igreja. O que ele disse? A decisão não é dele, mas vai recomendar para nós dois. Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação. Só isso? Ele não pode fazer mais nada. Vem cá, garrafa. Vem cá, garrafa. Vem cá, garrafa. É mais do que uma questão de desempenho. Como assim? Tem um tipo de juramento e a cerimônia. Ele disse que vamos saber em breve. Acho que ouvi alguma coisa. Vou olhar. Vem cá, garrafa. Isso, vem sozinho. Tem alguma coisa. Vem com o pai. Eu acho que aqui na direita não tem ninguém, velho. Tem que chegar lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô achando que aquele ali é blindado, velho. Não vai dar. Se eu atirasse uma flecha nele, não ia dar certo. Ai, não cai não. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Uh, não caiu. Que sorte. Ah, ruim é esse daqui de baixo, velho. Eu queria... Eu queria uma garrafa. Tinha uma garrafa aqui, não tinha? É, eu larguei a garrafa aqui. Eu peguei a garrafa aqui. Eu não consigo fazer isso. L inherited a garrafa. Espera aí. Eu preciso matar ele daqui porque eu acho que assim e o outro não me vê. Ae, ele ouviu. Cuidado. Ei, mas ande lentinho, né velho? Mas ainda meio que eu peguei aquele... E onde eles estão? Ah, vem cá, velho! Uh, tem bala aqui na minha frente, mas eu acho que eu não tenho espaço, né? Eu preciso fazer uma... Eu preciso aprimorar meus equipamentos também, velho. Prontinho, mais um. E eu tô com... Cadê a garrafa? Eu tava com uma garrafa na mão, não tava? O quê? Agora, tipo, o resto eu posso até matar no arco e flecha ou nas balas um pouco. É tão pouquinho... Não vai ser de nada difícil. Daqui, ó. E daqui. E tipo, eu vou fazer até uma armadilha pra um ali. Ó, tava sem bala. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Depois de eliminar a maioria... Oxe, por que eu ainda tô agachado? Se tem mais? E aí... Foi! Droga! Foi! Ah tá, acabou! Vou só vasculhar os corpos deles. Com certeza eu tinha aqui dentro, só que eu não tinha visto. E esse mapa? Pra onde é que eu tenho que ir? Opa! Certo é que eu não vou conseguir levar a garrafa, né? Ah, é a menina, a mulher. Essa merda de doença. Ela está destruindo meu corpo. E agora ameaça minha mente também. Eu fico divagando. Me perdendo em lembranças. Perdida nos pensamentos sobre o dia em que o Lorde Croft morreu. Como o plano teve que mudar. Como eu pensei que tivéssemos falhado. E antes disso... Meus primeiros dias com a trindade. Aprendendo as histórias secretas do mundo. Aprendendo que era nosso dever salvá-lo. E antes disso ainda, na infância. Eu e Constantin. Só tendo um ao outro em quem confiar. Então eu finalmente me liberto. Volto ao presente. Eu sempre fiz o que precisava ser feito. Não será diferente desta vez. Mano, essa mulher é o cão, velho. Vai! Aí, consegui. Ó, tem minha estátua aqui. Bora! Isso, agora aqui eu escalo. Nossa, mais um diário? Ah, vou passar esse daqui desta vez. Tá, ela não tem nada pra falar. Galera, foi o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou... Ah, ó... Infelizmente a minha televisão ainda tem alguns problemas. Ela desliga sozinha do nada. Então é por isso que eu salvei daquela primeira vez. E por isso que eu não estou fazendo vídeos tão longos. Esse aqui durou até 25 minutos. Então é isso, galera. Infelizmente não tem como trazer vídeos tão longos. Tipo, de 40 ou até mais, talvez. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o gostei, inscreva no canal, compartilhe. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!